Quatro setores para você fazer 100x de multiplicação no seu capital. Nesse vídeo eu vou mostrar quatro setores de ouro que são os principais para esse ano e para o próximo ano. São top narrativas, então é de suma importância que você, meu querido tubarão, fique até o final desse vídeo. Então aqui eu vou mostrar os quatro setores, mas antes de começar, esmaga o botãozinho do like e se inscreva no canal. Eu quero que você saiba o seguinte, eu quero que você entenda como é que funcionou nos últimos ciclos de alta no mercado de criptomoedas. Como é que funcionou o ciclo, como é que funcionou o fluxo de dinheiro no mercado de cripto. Primeiro, obviamente, o dinheiro sai do dinheiro de fiat, dólar, real, euro, vai para o bitcoin, bitcoin começa a explodir. Depois o dinheiro começa a ir para Ethereum, depois vai para altcoins e depois retorna para fiat. E aqui a gente começa a entrar no bear market, porque todo mundo realizando lucro, todo mundo com medo, todo mundo vendendo as criptomoedas de bitcoin e tudo retornando para o dólar, para o real, euro e outras moedas fiat. Então a gente consegue ver aqui o seguinte, conseguimos ver que é assim que funciona. Primeiro o bitcoin explode, aí depois a Ethereum vai, supera o topo histórico e aí começa aqui as altcoins aqui menosinho. Só que dessa vez está diferente, dessa vez isso aqui não está igual ao que a gente já estava acostumado. E isso se deve muito ao efeito solana. O efeito solana vai fazer que isso seja dessa forma, que o fluxo seja dessa forma aqui. Dinheiro no bull market sai do real, do dólar, do euro, vai para o bitcoin. Depois vai para as meme coins, depois vai para AI, depois depim, depois jogos e depois fiat. Eu vou explicar tudo isso aqui. Mas o que é o efeito solana? O efeito solana até me surpreendeu, porque para mim já era uma criptomoedas que eu estava dando como morta, porque teve sua blockchain travada, desligada várias vezes lá em 2021, 2022. Mas o mercado resolveu abraçar ela. E por que que resolveu abraçar ela mesmo diante de tantos problemas que ela tinha antes? Agora ela já vem se superando. Ela fez um evento lá em Amsterdã e ela mostrou nesse evento, nessa conferência, que ela já está 25% mais robusta, mais descentralizada, mais segura. E isso já foi suficiente para o mercado aderir a ela novamente. Mas o principal fator é o que o mercado está com raiva da Ethereum. Olha só, olha aqui. Olha como é que vai funcionar. Fiat, Bitcoin, memes, AI, depim, jogos, fiat. Não tem mais Ethereum. Isso significa que Ethereum vai explodir? Sim, isso pode acontecer. Só que a narrativa é o que manda no mercado. E a narrativa do efeito solana e tudo que vai fazer essa narrativa, essas criptos decolarem, é isso que importa. A narrativa é tudo. Porque não adianta você querer fazer 100x de multiplicação no seu capital se a narrativa da criptomática que você comprou não está em alta. Se ela está sem narrativa. Então, por exemplo, a narrativa de futebol. Cara, está flopado. CHZ. Você vai comprar um token do Barcelona, do Real Madrid, do Manchester City, do Flamengo. Cara, mas a narrativa no mercado de cripto. De futebol, cara, está dormindo. Narrativa de metaverso, dormindo. Narrativa de NFT, dormindo. Então, você precisa entender qual que é a narrativa para você se posicionar dentro dessa narrativa. Essa é a forma mais inteligente de você investir em microcoins, em gemas. Inclusive, eu coloquei um robô de sinais de gemas dentro do meu método, dentro do meu treinamento acelerador cripto. O link está aqui embaixo. Inclusive, há três dias atrás, três, dois dias atrás, eu enviei um sinal de uma gema. Isso aqui não é sinais de trade. Não estou falando dos sinais de cripto expert. Estou falando do meu treinamento acelerador cripto. Lá colocamos um robô de indicações de gemas. Nós enviamos uma indicação de gemas e ela já entregou mais de 30% em menos de dois dias. É ouro puro. E essa cripto, ela está dentro dessa narrativa de ouro, que é a narrativa de D-Pin, que eu vou mostrar aqui. Vou explicar com mais detalhes nesse vídeo aqui. Inclusive, se você quiser ter acesso a esse método de microcoins sem X, ter recomendações na pão da sua mão de gemas preciosas com alto potencial de multiplicação, O link está aqui embaixo. É só você se matricular no método acelerador cripto que você vai ter acesso a esse robô de gemas preciosas e a um robô de sinais de airdrops também. Tudo isso para você ter acesso, à primeira mão, às melhores oportunidades de gemas que custam centavos e que podem multiplicar seu capital em até mais de 100 vezes, beleza? Agora eu coloquei esse novo sistema dentro do treinamento e, cara, está ouro puro. Não tem mais ninguém fazendo isso aqui no Brasil, muito menos no mundo, beleza? Então, o efeito Solana, como é que funciona, galera? Cara, é uma raiva, é um tapa na cara da Ethereum. Porque a Ethereum, ela é cara, demora a transação, já foi mais lenta, mas o grande problema da Ethereum é que ela é muito cara. Pô, tu vai enviar uma transação na Ethereum e você paga 20 dólares. Cara, isso mata o investidor pequeno. Então, a Solana, com toda a sua velocidade, com toda a sua forma de fazer transferência, que tem taxa barata, com toda a sua identidade visual, ela é uma resposta contra a Ethereum, tá? Nos ciclos anteriores, o dinheiro teria fluído do Bitcoin para o ecossistema Ethereum, mas vemos uma enorme porção desse capital fluindo para o ecossistema Solana, refletindo uma quebra no fluxo monetário tradicional. Olha aqui, ó. Olha aqui, meu nobre. A Solana valorizou 760%, enquanto as outras 200, 100. A Ethereum subiu muito pouco. Isso aqui é uma resposta. Isso aqui é uma resposta contra a Ethereum, por ela ter uma blockchain cara, né? Uma blockchain lenta. Desempenho drasticamente melhorado. O tempo de inatividade de Solana tem sido um problema nos anos anteriores. Então, aquilo que eu falei, a blockchain, ela fica desligada. No entanto, a cadeia tornou-se significativamente mais confiável e os utilizadores estão mais dispostos a transferir grandes somas para o ecossistema. Taxas mais baratas e uma boa identidade visual. Ela tem uma boa carteira Phantom também. E sem contar que sua base de usuários vem aumentando cada vez mais. E isso aqui é bem interessante, tá? E tudo isso leva nós para o primeiro setor aqui, que é o setor de D-Pin. E grande parte desse setor, ele está sendo construído dentro do ecossistema da Solana, porque ela é mais barata e mais rápida. Então, para quem não sabe, essa aqui é um dos setores para você fazer 100x. Galera, isso aqui é conhecimento de material pago, tá? Isso aqui é ouro. Então, esmague o botãozinho do like, por gentileza, se inscreva no canal, porque esse material aqui, ele é um material, cara, avançado, ouro puro. É informação privilegiada, meu querido tubarão. Beleza? Então, o que é D-Pin? Vamos lá, isso aqui é muito importante. D-Pin faz parte do que a gente chama de Real World Assets. O que é isso? É como se fosse uma tokenização, tá? Rede de Infraestrutura Física Decentralizada, D-Pin. É um termo amplo que se refere a uma longa lista de aplicações. Normalmente, grandes empresas, como o Google, pagam preços exorbitantes para obter bons dados, sobre qualquer coisa. Ainda assim, as empresas que recolhem os dados ainda estão mais dispostas a cobrar preços obscenos, porque tem uma espécie de monopólio na recolha de dados. Isso pode variar desde imagens das views do mundo, como o Gomex, até coisas simples, como pontos de acesso Wi-Fi. Algumas pessoas prestam o serviço e outras pagam por ele. E como o preço é o que as pessoas estão dispostas a pagar por qualquer coisa, esses dados são frequentemente cobrados a preços exorbitantes. Agora, treinar modelos de AI requer enormes quantidades de dados, computação, armazenamento e outros recursos. O D-Pin quebra o monopólio desses fornecedores de infraestrutura por meio do crowd work, permitindo que pessoas comuns contribuam com dados, computação, armazenamento e outros recursos com uma camada de infraestrutura. Nesse sentido, o D-Pin é uma das aplicações principais de AI e blockchain que acreditamos que irá decolar primeiro. Inclusive, teve uma criptomoeda que eu falei aqui no canal há alguns meses atrás, que é a Render Network. Eu falei dessa criptomoeda há uns 6 meses atrás e ela já multiplicou mais de 300% para vocês verem como essa cripto é boa e como eu tenho um grau de assertividade alta. Ela é uma criptomoeda onde você consegue pegar o poder de processamento gráfico através de várias pools e você consegue estar criando metaversos e muito mais coisas. Ela faz parte desse setor de D-Pin, essa criptomoeda Render Network. Porque isso aqui é só um exemplo que eu estou falando para esse vídeo ficar mais didático. Não é uma recomendação de compra ou de venda, tá? Então, D-Pin é uma coisa, RWA é outra. Real World Assets, ou seja, ativos do mundo real. E o D-Pin, ele está dentro desse setor de RWA, beleza? E como é que você vai fazer para você garimpar esses criptoativos? Você vai vir aqui no CoinMarketCap, você vai clicar em Categorias e você vai vir aqui, ó. Vai vir na categoria de D-Pin. Vai vir aqui, ó, na busca, vai escrever D-Pin. Nome feio, né, cara? D-Pin. Nome feio demais. E aqui você vai ter todo o acervo das moedas de D-Pin para você garimpar, para você pesquisar. Tem que saber fazer análise fundamentalista, meu caro. Senão você vai comprar a Chitcoin e você vai acabar perdendo dinheiro. Número 2 é o setor de gaming. Cara, isso aqui é muito foda, tá? Por que o setor de gaming agora vai revolucionar o mercado de cripto? Porque lá em 2021 só tinha jogo Pirâmide, só tinha jogo horroroso, não tinha gráfico, só tinha jogo Pay2Win, que só favorecia quem chegava primeiro e que tinha muito dinheiro para investir em bons NFTs. Só que agora rolou uma atualização nos jogos. Boa parte dos jogos de Web3, eles tiveram uma atualização que se chama SPL22ERC404. E isso aqui vai reacender o interesse no setor. Galera, isso aqui é muito ouro. Presta atenção. O que é isso aqui? SPL22ERC404. Isso aqui é um sistema, é uma atualização que vai meio que bloquear quem tinha dinheiro e que ficava ali só comprando os melhores NFTs. Vai acabar com aquilo que a gente chama de Pay2Win. Ou seja, quem tem mais dinheiro vai vencer. Com essa atualização do SPL22ERC404, o sistema de jogo vai ficar mais descentralizado. vai favorecer também o pequeno jogador que não tem muito dinheiro para colocar grandes quantias para sair na frente. Então, aquele jogador que tem muito dinheiro não vai conseguir fazer o Pay2Win. Porque agora o sistema vai ser mais descentralizado. Então, quem tem um NFT, por exemplo, vai conseguir fazer como se fosse um craft. Vai conseguir como se fosse craftar, trocar ele por outros, trazendo uma nova oportunidade para os jogadores. E isso aqui vai ser totalmente game change. Vai ficar mais justo para os pequenos jogadores. Um outro setor é o setor de memes por causa dessa nova robustez da Solana. Por causa dessa nova acessibilidade, por ela ser rápida, barata, de você fazer transferência. Então, o meme coins vai subir muito ainda. É uma narrativa que está muito em alta. De meme coins estão decolando. Tá? E o último setor, obviamente, é o setor de AI. Os avanços na tecnologia de AI estão prontos para remodelar o cenário das criptomoedas com a Solana se posicionando como líder do setor. É, galera. A Solana, ela está muito dentro desse setor de inteligência artificial. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui, galera. Solana integrou com Solana GPT. Ela já está aqui dentro desse ecossistema. AI Cripto DePin com a Solana, com o ecossistema da Solana também. Então, realmente, a Solana, ela está ajudando todo esse setor de AI. E aí, você pega uma cripto que faz parte da blockchain da Solana, que é de meme, que é de AI, que é de DePin. Isso você acaba saindo na frente da manada que não tem esse conhecimento aqui. Então, para resumir, galera, o novo fluxo de capital para esse ciclo vai ser de Bitcoin para memes, AI, DePin, Gaming e Fiat novamente. Esse aqui de game ainda nem aconteceu. DePin está só começando. AI também, memes também. Então, com esse conhecimento privilegiado, você vai conseguir sair na frente da manada e vai conseguir, se você souber, gerenciar bem o risco, ganhar muito e muito dinheiro. E aí, gostou, meu nome, desse vídeo? Se você gostou, inscreva-se no canal, esmague o botãozinho do like e é isso, Tubarão. Bora para cima do mercado. Tchau. Tchau.